Sr. Deputado. O que é que vem aí? O que é que vem aí? Pessoal, eu honestamente, eu não sei. Mas isto é claramente, eu já vi muitas intervenções em comissões parlamentares do Ventura, mas o trabalho, atenção, todas foram boas. A do PS foi muito boa, até melhor do que a do PSD, mas acho que a informação que o André Ventura reuniu aqui, para trazer aqui, bem, é de uma coisa, a questão do e-mail. Chame só atenção, Sr. Deputado, que o tempo do vídeo contará como o tempo do Grupo Parlamentar do Partido chega. Tudo bem, mostra o vídeo, não há problema. Isto é importante para o país. Vai valer a pena. Desde que o tempo agora esteja parado, não é? Acho que isso é que é o mais importante. Portanto, partilhem isto. Partilhem isto. Pai, eu estou... Pessoal, e nós estarmos a reagir aqui em direto, acho que é o mais... Pai, isto é surreal, se eu vos honesto. Se eu vos honesto. Se me perguntassem se eu, ao início da tarde, quando começámos isto, esperava tanta revelação, houve muita gente que entrou entretanto. Portanto, para perceberem o que é que se passou. A Daniela Martínez... Sr. Deputado, Alfredo Maia, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para pedir o esclarecimento de saber se o vídeo é público. Muito obrigado. Sr. Deputado, é público e se fosse... Sr. Deputado, estou a responder. Sr. Deputado, eu estou a responder. Porque fez-me uma pergunta. O vídeo é público. Se fosse privado, não o pediria para transmissão, com a comunicação social presente e nesta comissão. Vamos passar neste momento o vídeo que contará com o tempo do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Vamos lá, então. Mas tem lá o vídeo, então. Sr. Presidente, Sr. Presidente, peço... Sr. Presidente, por favor, peço a palavra. Dr. Wilson, tem a palavra. Por favor, não vá fazer. Nós estamos aqui a acabar de reclamar da exibição da cara das meninas em rede nacional, sem tratamento. Não há de se fazer o que o Sr. Deputado, Dr. Aventura, que é esse absurdo, em rede nacional agora. Por favor. Vamos passar esta parte à frente, então. Peço para avançar em... Mostrem o som. Mostrem só o som, não há problema. Mostrem o som. Eu pediria que as minhas filhas não ficassem sendo expostas novamente. Tudo bem, mostrem só o som. Tranquilo. Liguem-me a mim, eu faço isso facilmente. É só mostrarem o áudio. Sr. Presidente, o vídeo é público, mas, por favor, pela ordem, Sr. Presidente, não é justo fazer qualquer coisa... Sabido é que é um crime a apresentação da faca, da cara dessas meninas... É, então, mete só o som. E quando se pode fazer, já se fez algumas vezes aqui nessa sessão plenária. Mete só o som. Peço desculpa pela ordem. Se quiser colocar o vídeo ou o áudio, ou apenas o áudio, peço licença, Sr. Presidente. Pronto. Esse vídeo já foi passado. Acredito que todos já tiveram acesso. Não, não vivemos nada. Não, não, não. E hoje, então não tem motivo para ele ser exibido novamente. Não, eu não vi. Eu não vi o vídeo. Eu quero ver o vídeo. Sr. Deputado. João Palmo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou invocar aqui a legalidade da emissão do vídeo, mas vou invocar aqui o que é o que não quero, não queremos que aconteça nesta comissão de inquérito, que é transformar isto num espetáculo, num show completamente desnecessário e degradante. Este vídeo é público, e por ser público, e por todos nós o conhecermos, Sr. Deputado André Ventura, e até o Sr. Deputado André Ventura pode citar aquilo que são as palavras e as declarações do Dr. Armando Martins, poderá fazê-lo, evitando, sujeitando a mãe das crianças a este trito de espetáculo e a própria comissão de inquérito. É uma proposta que lhe faço. Eu não sei, as pessoas cá em casa não sabem. Sem qualquer partida aí, tem uma proposta que lhe faço para não apresentar este vídeo, não contribuir a nada, pelo contrário, desprestigia o inquérito parlamentar, o Parlamento, e estamos a colocar a mãe das crianças numa situação muito desconfortável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mete o áudio, então, qual é que é o stress? É que ninguém sabe, só vocês que estão aí dentro. Aqui e cá fora, os milhões que estão a ouvir isto agora, ninguém sabe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, quando perguntei se este vídeo era público, não significava, não queria significar, e peço desculpa se não tornei claro, que o simples facto dele já ter sido exibido o torne passível de ser reexibido em público, sem o risco de uma devassa gratuita, designadamente da vida privada, sobretudo destas crianças. Recordo que no Ordenamento Jurídico Português a proteção do retrato das pessoas e das crianças é especialmente garantida. E não é o facto dela ter sido publicada, difundida de qualquer modo, que nos isenta da responsabilidade devida. E, portanto, tal como fiz questão de sublinhar no início dos trabalhos, gostaria também que esta comissão... Mais votos para o Ventura, é o que eu vos digo. Não conduzisse-se a uma devassa gratuita de uma esfera que deve estar protegida, e sobretudo decorrendo-a de forma pública. E, nesse sentido, também apelo, ou chega, para que retire o pedido de exibição do vídeo, tanto mais que o Sr. Deputado está em perfeitas condições de reproduzir o essencial que nele é afirmado. E mais, porque todos nós poderemos ir verificar, à posteriori, as palavras que, por visto, poderá colocar na boca da depoente. Mas, a Sra. Depoente pode confirmar, ou não, as palavras que lhe são atribuídas, sem necessidade da sua exibição. Muito obrigado. Sr. Deputado, João Almeida tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Quero ouvir o áudio. Já temos ouvido o áudio. Três coisas diferentes. A primeira, penso que estará resolvida, para o caso do vídeo ser exibido, uma vez que o Grupo Parlamentar do Chega disse que poderia ser uma parte mais à frente do que aquela que estava a ser exibida, para preservar a imagem das crianças, que esse trabalho de tracking fosse feito sem estar a ser exibido. Espero que isso esteja ultrapassado. E, portanto, se vier a ser exibido, que isso seja feito dessa forma. Segunda questão, se vier a ser exibido, que seja identificado para efeitos do inquérito parlamentar, qual é a fonte? Porque já foi dito que é público, mas para efeitos do inquérito parlamentar nós temos que saber qual é a fonte, onde é que foi exibido, quando, para poder constar. Relativamente à sua exibição ou não, eu acho que um Grupo Parlamentar tem o direito, cada um dirá de si se opõe, se não se opõe, se acha bem, se acha mal. Quanto aos direitos que a depoente tem, o Sr. Advogado da depoente fez uma intervenção inicial em que disse que prescindia de direitos que efetivamente tem, no âmbito do artigo 15, número 1, a linha B dos inquéritos parlamentares, de preservação da imagem. O que eu acho que pode ser neste momento é relembrado e acho que toda a gente aceitará que esta declaração inicial, em função deste facto que provavelmente a testemunha poderia não ter considerado quando se dispôs a prescindir desse direito, seja dito que ele poderá ser exercido a qualquer tempo, como é evidente. É um direito que, apesar da intervenção inicial, não está prescindido em definitivo e, portanto, deve ser informado o depoente que, se quiser usar este direito, pode. Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra. Bem, isto agora... Perdeu-se o fio à meada, perdeu-se o fio à meada, a fala desta palhaçada, pá, mostra o áudio. Qual é que é o problema, pá? Muito obrigada, Sr. Presidente. Subscrevendo aquilo que o Sr. Deputado Joana Mortágua acabou de dizer, é óbvio que não se coloca aqui questões de legalidade. A mim coloca-se-me só uma questão de desconforto. É só isso. Acho que estamos aqui para apurar a verdade, para inquirir pessoas. Não estamos aqui para fazer nenhuma... Aliás, foi exatamente essa a minha intervenção inicial, para fazer nenhum julgamento de moral, nem tentar fazer nenhuma tentativa de humilhação pública. É esse desconforto que eu manifesto, mas é um desconforto pessoal. Sim, mas aqui a Comissão de Inquérito não é a aventura. A Comissão de Inquérito é a Daniela Martins. Portanto, foquem-se lá, mostrem o áudio. Sr. Deputado, é a Joana Cordeiro. Não mostrem o vídeo, mostrem o áudio. É a mesma coisa, vai dar ao mesmo. Não mostrem as miúdas, concordo com isso, mas mostrem o áudio. Pessoal, e do meu grupo parlamentar, acho que deve haver mínimos nesta Comissão de Inquérito. Nós já sabemos que estamos a tratar de um caso que é sensível. Portanto, um vídeo que, independentemente de ser público, nós já sabemos que houve com este caso todo, já uma grande devassa da intimidade das pessoas, e neste caso, em particular, duas crianças. E todos conhecemos o vídeo que vai ser passado. Não, não, nós não conhecemos. O grupo parlamentar do Chega pode perfeitamente reproduzir o conteúdo desse vídeo, porque acho que é de todo o nosso conhecimento. Portanto, eu gostava de... Alguém sabe qual é o vídeo? E mais ainda, quando começamos a passar um vídeo que, de facto, tem a cara das próprias crianças, eu acho que não é igual, que importa o que ela diz. Que não é esse, aquilo que é desejado por esta Comissão de Inquérito. E, portanto, eu apelo também a que seja desnecessário a passagem deste vídeo. Acho que pode perfeitamente ser reproduzido, todos o conhecemos. ou então também relembrar, então, de facto, a doutora Daniela Martins que é possível voltar aos seus direitos, pelo menos que este vídeo possa passar de uma forma que não tem a abertura e a exposição pública que irá ter se for passado desta forma. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra. Sr. Presidente, eu queria manifestar a enorme incompreensão que tenho. Este país está a discutir se houve ou não uma cunha na cessa à nossa saúde, à saúde dos portugueses. Isto não é só uma Comissão de Inquérito fechada, é uma Comissão de Inquérito aberta ao povo português. O povo português tem o direito de saber, com os meios de prova previstos na lei, e este é um deles, e este é um deles, o que é que aconteceu? Não, não há aqui coisas à porta fechada, não há aqui computadores encostados. Isto é perante o povo português. É ele que tem que saber o que é que se passou. Nós estamos perante um direito legal. A senhora não está sem nada à lei. Eu peço desculpa. Nós estamos a discutir se o que uma... o que o depoente disse nesta Comissão de Inquérito, e nós temos imagens que são muito mais poderosas do que palavras, nós temos imagens que são muito mais poderosas do que palavras, não é uma interpelação. Porque todos vocês falaram também, portanto, eu penso que tenho os mesmos direitos, sem tempos, a não ser que haja uma regra diferente, a não ser que haja uma regra diferente. Portanto, estou a fazer uma interpelação. O país tem o direito de saber, e nós é evidente, que se é a própria depoente que está nesta Comissão de Inquérito, que prescindiu dos seus direitos, como disse o deputado João Almeida, embora o possa há todo o tempo recuperar. Mas, retomo, isto não é uma questão de direito de privacidade, porque isto é uma questão de prova da questão essencial, que é, houve ou não, uma cunha no acesso ao sistema português de saúde. Ora, a declaração que nós queremos é da depoente a referir-se à cunha no sistema de saúde português. Se os senhores o esconderem, muitos portugueses não vão perceber o que é que aconteceu. Obrigado. E, portanto, nós não estamos a pedir que passe, e nós estamos perfeitamente... Posso terminar? Nós estamos perfeitamente abertos e compreendemos que se retire a parte das gêmeas, perfeitamente aceitável, os serviços podem fazer isto. Agora, eu não compreendo que se retire a própria depoente a dizer e a confirmar que teve uma cunha no acesso ao sistema português, que controlou os serviços médicos de saúde, e nós, nesta Comissão de Inquérito, digamos que isto é desnecessário. É desnecessário. É desnecessário para quê? Então, se não é, vamos passá-lo, vamos vê-lo e vamos inquiri-lo. Exatamente. Partilhe isto, pá. Partilhe isto. E que a mantemos retirando a parte das gêmeas e a sua identificação. Perfeitamente. Certíssimo. Não há mal nenhum. Certíssimo. Tenho toda a razão. Obrigado, Sr. Presidente. Me visuro muito bem. Bom, em primeiro lugar, se invocamos a aplicação da lei processual penal numas circunstâncias, então também, quer dizer, o funcionamento da Comissão tem que se sujeitar a isso. Tudo a tentar esconder, mas que... E se o Chega quer que esse vídeo... Malta, partilhem a live e metam o like na live, subscrevam o canal. Tem que primeiro solicitar a inclusão desse vídeo naquilo que é o acervo documental da Comissão e não simplesmente pedir para passar o vídeo, simplesmente pedir para passar o vídeo. Sim, sim. Tem que o fazer, previamente. Depois, para além disso, aquilo que nos foi exposto aqui no início, por parte da Depoente, foi que prescindia dos seus direitos, não dos das suas filhas. E expôs-nos também, expôs também o seu desconforto com essa devassa da vida privada que tem sido feita e que tem sido alvo. Portanto, parece-nos que é do mais elementar bom senso que não se passe o vídeo, e não se passe o vídeo, mas que, se os deputados do Chega quiserem citar aquilo que foi dito, sendo público, tudo bem, poderão fazê-lo. Mas até ver, a Comissão trabalha com a documentação que lhe foi enviada, não com as notícias que saem nos jornais, Sr. Presidente. E, portanto, nós sabemos que o Chega está a trabalhar não para descobrir a verdade, mas para as câmaras, mas não é isso que os restantes que estás aqui estão a fazer. Obrigado. Se o vídeo tem a verdade, como é que não se está a trabalhar? É para isto, este é um vínculo. O Sr. Miguel tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN também gostaria de apelar para que, mais uma vez, não fosse posta aqui em causa nem devassada a privacidade das duas menores. Desde o primeiro momento, que isto nem nunca... Corta-se a imagem das menores e mostra-se o resto. ...a Comissão Parlamentar de Inquérito do caso das Gémeas. Isto é um caso de uma alegada cunha do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, não é um caso de alegada cunha das menores que não têm culpa nenhuma e, neste aspecto, não podemos deixar-nos solidarizar com o desconforto aqui gerado e das duas uma. Ou há, de facto, até porque há uma questão fundamental. A depoente, a Dra. Daniela, não prescindiu daquela que é a privacidade das menores e nem na reserva privada das menores. Prescindiu daquilo que são os seus direitos enquanto aqui depoente. Deverá haver o escrutínio daquilo que são as suas declarações e o confronto com a prova documental até para efeitos de consequência, nomeadamente penal alguém mesmo está advertida para isso e acompanhada de advogado para isso mesmo e das duas uma. Ou há uma extração das declarações do vídeo por parte do Chega e do Sr. Deputado André Ventura ou então um tratamento prévio do vídeo para que garanta que não há... Um tratamento prévio do vídeo que garanta que, efetivamente, a devaça da vida privada das menores não é de forma de uma aposta em causa porque acho que seria defraudar aquilo que é o dever também que todos nós temos enquanto comissão de proteger estas menores que já foram, infelizmente, expostas em todo este processo até a resolução. Corta-se a parte das imagens das menores e o resto eu quero é ouvir a Daniela Martins, não é? As menores não têm como... Obrigado, Sr. Deputado. A Dra. Daniela Martins tem a palavra ou o Dr. Wilson? Sr. Presidente, obrigado pela palavra. A minha mandatária vem hoje de boa fé, de coração aberto para responder as questões dessa nobre casa que representa o povo português. É sabido por todos que a CPI tem legislação própria, mas análoga à legislação penal. Portanto, não podemos transformar o que a minha cliente abriu mão de tão boa fé num circo político. Ou seja, caso seja autorizada a imagem da minha cliente que causa devasto na vida pessoal, nós vamos retirar o pedido que fizemos inicialmente e vamos, à luz do artigo, ao abrigo do artigo 15º, número 1, letra B, solicitar que essa possessão passe a ser tramitada na forma fechada, infelizmente, para todos em casa, inclusive para a minha cliente, para que não seja feito um circo midiático em torno disso e não um depoimento sério. Ridículo. Ele está a ameaçar que isto fique à porta fechada. Primeiro tem a palavra a Sra. Deputada Ana Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que, pese embora esta Comissão de Inquérito seja aberta ao povo português, a verdade é que o vídeo cuja exibição foi iniciada já é do conhecimento de todos os elementos desta Comissão Parlamentar Mas nós não em casa. E também do público em geral. Não é. Nós não sabemos qual é o vídeo. Entendemos que é desnecessária a reprodução do vídeo e que não deve ser exibido. Muito obrigada. Eu não sei qual é o vídeo. Eu vou manter a minha incompreensão. Também muitas das notícias que estamos aqui a citar são do conhecimento do povo português. E não é por isso que não as mostramos. Quer dizer, é um sem sentido. É um sem sentido. Mas, enfim, passando a discussão aqui, para não atrapalharmos o funcionamento desta Comissão de Inquérito, fazemos uma proposta. As imagens são apresentadas única e exclusivamente à depoente e o som ouve-se para toda a gente. Boa. Temos a proteção da imagem absoluta e o povo português vai ouvir o som para ser confrontado nesta Comissão de Inquérito. Acho que é uma aposta razoável, equilibrada. A fonte é clara, é a TVI a 30 de novembro de 2023, o país inteiro viu. Acho que é equilibrado. A depoente verá no seu PC as imagens, que não passarão para o público, mas o som será audível para toda a gente. Boa. Obrigado. Obrigado. Vamos primeiro ouvir a resposta a esta doutora Daniela Martins, que é acessada diretamente. Soutor, Sr. Presidente, com licença, mas essa gravação já está sendo questionada. Inclusive, o direito de gravação já foi questionado, corre no diabo de Oeiras. A ação, queixa-crime contra a TVI e os profissionais que fizeram a gravação e a divulgação disso. Isso é fruto da... Esse vídeo, ele é um vídeo por si só, que não deveria ter sido ido ao ar de forma alguma, por ser um vídeo obtido de forma ilegal, gravado de forma ilegal. Então, independente do que quer que seja, para passarmos áudio ou vídeo, se for para começarmos a essa casa a exibir provas ilegais, fontes obtidas de formas ilegais, creio eu que perde-se toda a credibilidade, inclusive do sistema, e nesse caso nós vamos nos abrigar... Ah, o sistema é que perde credibilidade. Ah, o sistema é que perde credibilidade. Está bom, companheiro. Obrigado, Sr. Dr. Wilson. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega se está disposto a prescindir de passar o vídeo e ler simplesmente o conteúdo, como foi sugerido pelos outros grupos e presentes. O conteúdo também já foi, penso eu antes, mencionado pelo próprio Grupo Parlamentar do PS, e se está disposto simplesmente a relatar o conteúdo a nível de intervenção. Obrigado. Sr. Presidente, questionamos então a Dra. Daniela Martins e o Sr. Mandatário, se é possível que o vídeo passe à porta fechada e retomamos depois à porta aberta o confronto. Se a questão é a passagem deste vídeo do áudio, passaremos para a Comissão de Inquérito e de seguida retomaremos à porta aberta com publicidade, como manda, aliás, o Código de Processo Penal. Dr. Wilson, fica a questão se podemos passar o vídeo à porta fechada apenas para a Comissão de Inquérito, saindo, obviamente, toda a comunicação social e estando apenas aqui a Comissão de Inquérito. Fica a pergunta. Isto é muito mal. Obrigado, Sr. Presidente. Para nós, isso não é questão. Isso é muito mal. Ou tratamos isso de uma forma séria e respeitosa, como vem sendo tratado por todos até agora e dentro da boa vontade, ou caso chegue e insista nessa questão midiática e transformar isso num palanque, com toda a vênia, nós vamos nos abrigar à luz do artigo 15º. Esse vídeo não acrescenta nada, esse vídeo é conhecido de toda a população, apesar de ser um vídeo obtido de forma ilegal e pode ser transcrito perfeitamente as palavras. E é um vídeo que a senhora, minha mandatária, já de início, já falou sobre ele, já pediu desculpa por quão parva foi ao dizer essas palavras. Não vejo o que agregue, além de fazer um palco midiático, se é esse o objetivo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu acredito que não, quero crer que todos aqui, à exceção do deputado André Ventura, estejam para fazer um trabalho sério. Eu não vejo. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? A senhora deputada André Ventura. Não é o mandatário da doutora Daniela Martins que põe o meu trabalho em causa, nem o trabalho deste grupo parlamentar. Pode não concordar, eu relembro-lhe que está numa Comissão de Inquérito, que esta Comissão de Inquérito é feita no Parlamento Português, ao abrigo das leis habilitantes portuguesas, votada pelo povo português. Portanto, peço-lhe respeito a esta Comissão de Inquérito e a todos os membros desta Comissão de Inquérito. Sr. Presidente, a decisão será evidentemente sua. Eu pergunto se alguém que aqui comparece tem direito a fazer esta exigência de dizer que não quer que o meio de prova passe e ameaçar que se o meio de prova passar, vai simplesmente pedir tudo à porta fechada. Ficará para o futuro e para um precedente que estas Comissões de Inquérito vão abrir. O Sr. Presidente terá a decisão agora, final, sobre isto. Aventura excelente. Aventura excelente. Isto é muito a mal. E atenção, o advogado era moço em esperto e ele não pode fazer isto. Srs. e Srs. Deputados, segundo o artigo do Regimento Jurídico da Comissão de Inquérito, a partir do momento em que é colocada uma questão, como colocou o Sr. Advogado de Poento, para ser então aprovada ou não essa passagem, seja do vídeo à porta fechada, ou seja, de qualquer depoimento a partir daqui, terá que ser sempre votado por esta Comissão e decidido por maioria. É o que diz o regime jurídico. Portanto, o que eu ia sugerir era que o Sr. Deputado André Ventura fizesse a transcrição verbal do conteúdo do vídeo e evitávamos ter que passar para a votação e terminar com a questão à porta fechada. Obrigado. Muito bem, Sr. Presidente. Continuamos. Fica o nosso registro e a nossa oposição ao meio de prova que a Dra. Daniel Martins, que vinha com grande disponibilidade para responder ao povo português, não quis ser confrontada com declarações suas próprias.